Tem part-feira Tem part-feira Tem part-feira O pleasure galera Beleza? Aqui tá falando é o Patife Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Speedrun Estamos aqui com o Marques Zero E com o Drizzy Quem sois? Sois Marques Eu estou na frente Ah, por pouco tempo Por muito pouco tempo Por pouquíssimo tempo Pouquíssimo Fala Marques Se fodeu Tempo Vai, 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 Drizzy Fode o Marques Drizzy, a gente tem que jogar junto Se quiser alguma chance Se quiser alguma chance Ah não, você é só o cara que joga essa porra O dia inteiro seu filho da puta Eu não jogo o dia inteiro, eu só jogo bem diferente Mentira Toda vez que eu falava com Marques Ainda perdi a mim Marques, vamos gravar Marques GTAzinho Não, tô jogando o melhor jogo do mundo Não é assim que você fala? Então Oh, caceta Não dá pra jogar com Marques, é muito ruim Ai, ai Uou Ah não, 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 não Quase pegou, meu Deus Momento de agonia Quero dizer só que eu tô renderizando o vídeo Ele tá engasgando feito uma louca Mas ainda tô ganhando Mas eu tô ganhando Desculpinha Desculpinha Vem Patife Lambe meu bumbum vermelho Vai, lambe Sai daqui seu cosmo bicha Ah, cacete Lambe meu bumbum vermelho Lambe, vem cá Vai, tem gostinho de morango Vem Patife Eita O seu ganhando do nada Eu sou burro Lambe meu bumbum vermelho, Patife Tô indo lamber, pera Ah, eu não sabia o lado aqui Ah, eu me fudi de novo Ai, Patife, caixa não Na planta não, Patife Vai lá, Marques Só porque ele é burro Eu mereço perder, de fato Eu mereço perder Vai, bola de fogo Doeu bola de fogo Cheguei pra matar Vou chegar na sua cama E eu vou te estuprar Oi? Vai me estrupar na areia Ah, eu pulei Como eu sou burro Não, não, Drizzy Não deixa o Marques ganhar, Drizzy Vai, Drizzy Não deixa o Marques ganhar Vai, Drizzy Não vou deixar 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 Vai, Drizzy Aí eu vou achar Vai ficar mais competitivo, sabe? Porque eu só ganho Uou, furadeira do mal Não, não, não E se mostra melhor que eu, Drizzy ganha, vai Ou você é pior que o Drizzy Se eu assumir isso Boa Boa, time Boa, time Vamos lagarão Paso de planta, filho da puta Vamos lagarão Não me fode Não, não, não Sai daqui, bolota Boa Que que é, bolota? Come on Vai, vai, vai Fode o Marques Fode o Marques Não Boneco burro Burrão, hein, mano Boneco burro Mas que boneco burro Que é este, não? Que burro Dá zero pra ele Vai Vai, Patofi Vai, Patofi Não desiste Patofi Não desiste, Patofi Você tá jogando contra o Marques Ele não ganha de você em nada Porque ele vai ganhando speedrunners Celebrate your night Come on Puta, eu pulo sempre na hora errada Que bom Ai, meu Deus do céu Vai, missile Vai, Patifi Vai, Patifi Vai, Patifi Me pega, Patifi Me pega, Patifi Não perde, Patifi, não Me pega, Patifi Vem Vem, Patifi Me pega Me pega, Patofi Ai, que bosta Eu odeio o Marques Eu odeio o Marques Tá bom Olha, droga Esqueci como joga agora Que droga Toma no cu Sem ser trouxa, vai Joga pra ganhar Não vou usar nitro, hein Não vou usar nitro mais Ai, Patofi Pariu, Marques Se você é trouxa, mano Eu te odeio muito Ai, ai Que vida Ah, porra, Drizzy Você quer me fuder, né, viado Pelo menos em segundo tem que ficar, né, mano Se você ficar em segundo Não vou ficar em segundo Sai daqui Vici, Drizzy Vici, Drizzy A briga é nossa, mano Esquece o Marques lá, velho A briga aqui é só nossa Não, tá maluco Como sempre Ah, filha da puta Esse Marques Zero, mano Eu sou o Capriculate, gente Relaxa Fícil que eu não tô contando Mas como é trouxa, né Não Mas tô falando sério, porra Mas é O cara joga com isso aqui 24 horas por dia, né Não, é que eu não tô usando nitro Então o problema é que eu perder Que, porra, sem usar nitro Você consegue ganhar, né Eita... testei a bolinha Vai, 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 vai Vai, vai, vai Patife, vai, Patife Vai, Patife Ele tá acumulando nitro A hora que vai apertar, o negócio Pra que usar o nitro Nossa, olha! Estou pelado, mano Ai, que E essa merda sempre passa quando to passando Puta, pulei nada errada Isso, Marcos, muito obrigado, Marcos Vai, pra Tiff por baixo, pega a nitrinho Boa time Ai, a caixinha pra Tiff Várias caixinhas pra Tiff Tchau, Marcos, tchau, Drizzy Não, espera aí, tchau, Drizzy Caralho, eu tô fazendo muito bem aqui no salto ali Não, eu pulei errado, eu pulei Filha da puta Eu odeio muito esse jogo, sério O Dress perdeu, como sempre? Eu odeio muito esse jogo, sério, muito O jogo é... É do capeta É do próprio demônio Ah, meu Deus do céu Como é burrão Fudeu, fudeu Eu dei até um tchauzinho ali pro Marcos Que falta de vontade, né, gente Mano, eu tô Deitando jogar pior, velho Você tem que ter um caminho tosquíssimo Marcos tá cubrando o nitro Ele vai usar o nitro a qualquer momento, tá ligado? Eu não vou usar, já tá no limite, não faz diferença Marcos vai usar o nitro a qualquer momento que eu tô ligado Eu tô total ciência disso Vai, que trouxa Vai, peguei o bagulho Vai, vai, boa Romero Brito Olha o Marcos se matando Pra que você tá se matando, Marcos? Pra dar uma chance? Como você é trouxa Nossa, eu odeio muito o Marcos, sério Eu só usei desesperadamente o negócio Ai, cara, fiz merda Eu prefiro quando o Marcos perde do que quando ele entrega o jogo Eu não tô entregando o jogo Eu não quero que ele ganhe Tá entregando o jogo, seu ridículo Eu fiz errado, eu sou idiota mesmo Ai, que bosta Eu sempre errei aquele salto ali Ai, meu Deus Cheguei Vem cá, vem cá, Dress Vem cá, um beijo Beija a bundinha vermelha, vem Ai, 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 ai Beija a bundinha vermelha, Dress Vem Cheguei Mano, eu sou muito ruim Vem, mas... Isso, obrigado, Marcos De nada Obrigado, você é muito gentil Comigo Vai pra ti, vai pra ti, vai pra ti Porra Meu ganchinho, velho Ele usou muito, acho que deu errado pra ele Deu ruim Vai, 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 vai Vai, vai pra ti, vai pra ti Vem, Patufi Não Vem, Patufi Filha da puta, eu vou te pegar, velho Em cada galáxia que você ganha, Patufi, vai Não, vou fazer a galáxia Em cada galáxia que você ganha, Patufi Pô, o Sonanista aquele vídeo lá pegou 15 mil likes Não pegou 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 quanto, Patufi? Pegou 9 mil Caralho, mano, muito like, mano No dia Não, lógico que não Pegou 9 mil numa semana Ah, ai, bosta Então, mais um mês já Olha o Patufi enganando os inscritos Olha, o Patufi engana Não, 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 não Não Os caras ficaram acompanhando por quase um mês aquela porra lá e não pegou Vai, time Caralho, eu tô Vai, Patufi Chupa, Marques Pô, mas foi o competitivo Se o Patufi vencer isso aqui vai ser a melhor Vai ser a melhor A história assim Merece 30 mil likes Nossa Mas por que eu me foso sempre, mano? Vai tomar no cu, velho Deixa eu jogar Filha da puta Peguei Bola no cu do Marques Vai tomar no seu cu, caralho Porra É agora que eu vou sambar, Marques É agora Pela primeira vez em muitos anos Eu vou ganhar essa bodega, Marques Vai, será? Eu deixo você ganhar só pelo vídeo? Eu não deixo não, né? Ai, filha da puta Tá Vai, vai Vamos deixar o Dresden ganhar uma Eu vou atirar Vamos, vai, vamos, vamos Então vamos Vamos, vamos Deixa eu fazer um pontinho, vai Vai, Drizzy Vai, Drizzy Vai, Drizzy Vai, Drizzy Vai, Drizzy Eu ia te enganar Eu ia enganar ele, besta Caralho, bota o banho em vocês, ó Eu ia fazer isso também Eu ia fazer isso também Que puta agora Chega Eu ia fazer isso também Eu devia ter parado, mano Mas é que eu ia enganar ele Eu ia deixar ele ter a impressão Eu realmente ia deixar você ganhar Sim, eu achei que você ia Eu tenho certeza de falar alguma coisa Ah, então Não, mas é que você Se tivesse passado esse Eu ia te ajudar Você me fode Eu ia passar você Pra soltar o Hulk neles também, mano O Marques desvia de Hulk Esse filha da puta Ah Fuck you Fuck you, não Fuck you, não Vai, Patife E corre, seu mula Fuck you, não Não vou usar nitro É contra os meus ideais Vai, vai Vai, Pai Mark Zero Brilha Vai, vai, vai Vai, vai praチife De verdade O que eu devo ter de verdade Deixa eu crie a menina Vai pra tife Vai pra tife Ai, eu tomei nu cu já Que merda, foto mal feito da porra Malfeito mesmo, né Vai pra tife Vai pra tife vai pra tife NÃO Volta pro tife Ah Ah Acabou Vamos sair assim que a genteه Terminando esse vídeo Mano, 50 mil likes porque eu ganhei Do Mark Zero Eu diria 357 Nossa 355 mil likes 1 mil likes a cada dia Chupa, Marks, é isso aí, eu ia jogar outra, mas não vou não Porque eu ganhei, eu quero terminar ganhando É isso aí, um beijo na boa de todos vocês, canal do Mark Zuduz na descrição Tamo junto, abraço, até a próxima e valeu